Música Um caminhoneiro foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 20 de março, em Camacuã. Segundo informações, a vítima estava dentro de um caminhão estacionado no posto 125, às margens da BR-116. Segundo informações do site Clique Camacuã, em conversa com familiares da vítima, identificado como João Hernani Mendes Ribeiro, de 55 anos, o caminhoneiro possuía problemas cardíacos, podendo ser este o motivo da morte. A Polícia Civil de Camacuã esteve no local do corrido realizando os procedimentos necessários. Música